OLE OLÉ OLÉ OLÁ! VINHEいただi? PAPA LLEGOL LEM PAPA PAPA LLEGOL LEM PAPA PAPA Papajô galen... Papapapapapapapajô galen. O 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 O. É tudo que виделlauso mesmo com a bóra? Algo, algo, algo. H scales e o que eu falo é o que você gosta de você. A mena, eu sou bem o julgo. Lala, 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 Lala Amém. Amém.